Olha o tamanhão de um pé de chaxim que eu achei, parece uma árvore olhando de baixo para cima. Bem grossão embaixo. E se vai embora para cima. Deve ter 5 metros de altura ou 6, olha lá. Coisa linda, né? Quantos anos levou para esse pé ficar nesse tamanhão? Impressionante, né? E é no nosso sítio.